Daniel, Daniel, boa tarde, qual a expectativa para esse grande jogo aí, jogo que pode decidir a classificação da seleção de Jeremuá, boa tarde. Boa tarde, gente, quero agradecer aqui o apoio de cada um de vocês, principalmente da torcida que estão aqui para nos apoiar, nos ajudar a conquistar essa vitória e a classificação com fé em Deus. Estamos aqui cientes de fazer o que a gente sabe, que é jogar bola, a gente veio para jogar bola e para sair com a vitória, com fé em Deus vai dar tudo certo. É, agora, Daniel, é um jogo importante para a seleção de Jeremuá, porque ganhando o jogo, até empatando, se eu não me engano, só vitória, só vitória, então vencendo o jogo, carimbo, passaporte, a próxima fase do Inter Municipal, verdade? Isso aí, só a vitória não resta para a gente se classificar com essa próxima fase, estamos cientes de tudo já e estamos preparados para esse grande jogo e cada um dando o seu melhor, acredito e creio que vai dar tudo certo e vamos sair com a vitória com a classificação com fé em Deus. Beleza, Daniel, boa tarde, Daniel, é um prazer falar contigo, cara, é, a gente sabe que esse grupo, o grupo 1 da seleção de, onde Jeremuá está aí com apenas três seleções, né, né, Daniel, onde, onde, apenas duas se classificarão, né, e é claro, no momento a briga está aí entre vocês aqui de Jeremuá e a seleção de Kijing, né, de Canudo, já que os discípulos de Canudo e Antônio Conselheiro estão lá torcendo para um tropeço de vocês, o empate ou até mesmo, no caso, a derrota, mas é um jogo-chave onde só vitória, Daniel, interessa, né, para a seleção, né, de Jeremuá, que já tem um adversário, caso você se classifique, que é a seleção de Tucano, hein, Daniel? É isso aí, boa tarde, quero agradecer o apoio de cada um de vocês e a galera aqui, a torcida que está predigiando a cada um de nós e é isso aí, é um grupo difícil com três equipes só, é um grupo muito difícil, não é um grupo fácil, fica difícil para todo mundo, mas nós já sabemos já dos nossos objetivos e a gente vem para dentro de campo já preparado já para essa grande batalha. Beleza, boa sorte, Daniel, né, um abraço, bom jogo para vocês, né, vamos aguardar o final do jogo para realmente a gente saber aí quem será o adversário da seleção de Tucano, se vocês, né, e no caso de vocês se classificando, domingo já terá, né, Daniel, terá o compromisso aqui jogando dentro de casa, já na segunda fase, jogo mata-mata, caso vocês venham se classificar no jogo de hoje. É isso aí, né, já está ciente já de tudo já, a gente veio para ganhar e para vencer, foi Deus. Beleza, boa sorte para você e todos os seus companheiros, valeu, Daniel. Valeu, obrigado.